O Ministério da Saúde contratou 38 milhões de doses da Janssen, com entrega prevista entre outubro e dezembro. Mas conseguiu antecipar um lote de 3 milhões que deve chegar nos próximos dias. O problema é que as vacinas vencem no dia 27 deste mês. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, consultou os secretários de saúde estaduais e municipais para saber se a oferta deveria ou não ser aceita. Devido à urgência e também à boa capacidade de aplicação de vacinas pelo SUS, ficou decidido que o Brasil deveria sim receber os imunizantes. Para acelerar a aplicação das doses, ficou decidido também que somente as capitais devem receber as vacinas da Janssen. Como essas doses não seriam aceitas em outros países, elas vieram para o Brasil. Só que considerado o nosso ritmo de vacinação, a gente tem toda a condição de aplicar essas doses. São 3 milhões de vacinas, a gente vai ter cerca de duas semanas para aplicá-las. A vacina é fabricada pela Janssen, o braço farmacêutico da americana Johnson & Johnson. Ela é administrada em apenas uma dose, garantindo eficácia para casos moderados e graves de quase 70%. A técnica é a do adenovírus inativado, a mesma da vacina inglesa AstraZeneca e da russa Sputnik V. O imunizante já é amplamente usado nos Estados Unidos e em países da Europa. No Brasil, a autorização para uso emergencial foi aprovada em março deste ano pela Anvisa. Em São Paulo, todas as doses serão destinadas aos profissionais da educação. Em Curitiba, aos trabalhadores do transporte. Hoje, começaram a ser distribuídas mais 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca para as capitais e Distrito Federal. Também nesta quarta-feira, a Anvisa concedeu a certificação de boas práticas de fabricação para a empresa Barat Biotec, que produz a vacina indiana Covaxin. Este certificado é um passo importante para o registro definitivo do imunizante no país.